Oi gente, tudo beleza? Eu espero que se montem aqui pra mais um vídeo, vou começar a entreguinha de ontem, a entreguinha aqui do canal da Mazinha Amor aqui pra Junicorn, isso mesmo galera, levou o petzinho top aqui do canal Bom, mas ela levou porque tava seguindo as regras, isso mesmo galera, tem que seguir as regras certinho, senão eu não consigo entregar o pet, infelizmente, não tem como entregar, tá? E tem muita pessoa que não tá seguindo uma das regras principais, que é me seguir lá no Roblox, isso mesmo Tem gente que não tá seguindo galera, eu vejo nos comentários né, aí eu vou ver o nome do usuário, vou olhar o Roblox da pessoa, a pessoa não está me seguindo, eu não posso entregar galera É uma coisinha fácil que eu peço e muita gente não tá cumprindo, então fica a dica aí, tá ali a Mazinha Amor, vai lá, segue lá no Roblox, tá? Todos os links estão na descrição, bom galera, tá rolando um boato aí, uma falácia, uma coisa que agora vai vir esse ovo de lavanda, isso mesmo galera Não foi só essa americana que falou, várias pessoas aí do exterior estão falando que estaria vindo esse ovo de lavanda Porque então veio esse pet de lavanda, que seria o dragão de lavanda por causa da Game Pass que quebrou, deu bug né, e eles deram esse pet de lavanda Aí mano, as pessoas aproveitaram e fizeram um conceito aqui do ovo de lavanda, que estaria vindo possivelmente no Adopt Me né Bom, então eu resolvi fazer um vídeo para estar explicando isso pra vocês assim né, e vamos ver se isso é verdade ou não Então em seguida nós vamos ver, e eu vou estar falando para vocês, primeiro lugar, eu queria estar falando para vocês o seguinte galera tá A próxima atualização que vai ser semana que vem é essa atualização aqui ó, primeiro lugar vamos por partes né Essa é a próxima atualização que vai ser a atualização de construção, a gente vai ter ferramentas, blocos, um monte de coisa ali para a gente estar fazendo construções no Adopt Me tá Então assim ó, a próxima atualização é essa aqui, não tem outra atualização antes dessa aqui, essa é a próxima atualização ok Ficou claro? Dito isso mano, dito isso, vamos ter várias atualizações no jogo em 2022 ok? Ok bom, o que as pessoas estão comentando é que provavelmente talvez uma dessas atualizações fosse o ovo de lavanda Porque já veio esse patch de lavanda ok? Bom, essa atualização galera pode até ser que ela venha sempre ao Adopt Me, isso não está descartado Isso não está descartado, essa atualização não está descartada Só viu o que essa pessoa vai fazer ó, essa pessoa ali do cabelo rosa é uma Scammer, vocês estão vendo a Beverly? É uma Scammer mano ó, ó tá vendo o que ela tá fazendo ali? Vai olhando que depois eu vou dar um zoom ali na hora que ela vai fazer a coisa errada e eu vou dar um zoom na coisa errada Aí você vai perceber bem aqui Que é isso galera, eu sempre pego assim as pessoas para dar prêmio no canal As pessoas que mais me acompanham, que mais assistem Quando tem prêmio no vídeo, quando não tem prêmio no vídeo, é aquela pessoa que mais é atenta, mais assiste Então galera, geralmente é esse que eu pego para dar os presentes do canal tá? Então sempre fica muito atento nos vídeos, sempre presta muita atenção no que acontece E se faça presente no meu comentário, deixa eu te ver, deixa eu te enxergar, deixa eu comentar ali para mim te ver tá? Aí beleza galera, seguindo aqui, bom, vocês viram ali o que ela fez né? Ela fez uma malandragem ali, fez uma coisa horrível ali Mas seguindo aqui, bom, daí foi, chegou essa teoria do ovo de lavanda aí Mas que pet teria no ovo de lavanda mano? Como assim? Que pet seria esse pet aí? Então teríamos aí o frouxe de lavanda, isso mesmo galera, lindão o frouxe aí ó Um frouxe roxo eu ia querer e não ia trocar nunca, nunca, eu ia ter um monte desses ali Ia fazer neon, ia fazer mega neon E esse seria o pet principal, então o pet aí, o frouxe de lavanda né? Eu achei interessante essa ideia, essa ideia não está descartada, essa ideia não é mentira galera tá? Senão as pessoas vão dizer, ah isso é besteira Não galera, isso não é besteira Eles não colocaram no jogo, mas tem chance de entrar no jogo sim Até porque essa americana que fez essa teoria já acertou, mano assim Ela já acertou muita coisa que entrou no jogo depois tá? É uma teoria, uma boa teoria, que esse ovo de lavanda possa estar entrando no jogo sim Não estou dizendo que vai entrar agora, ela também não disse que está entrando amanhã tá? Então assim galera, não é assim que vai entrar a qualquer momento, não, não é isso Eles demoram um pouco para fazer a reposição do ovo né? Não é assim de um dia para o outro, mas temos boas chances dessa atualização do ovo de lavanda estar entrando no jogo E eu vou ficar muito feliz se entrar, porque os pets roxinhos, mano Eu amo os pets roxinhos, tipo lilás né, roxinho Eu gosto muito dessa cor, é minha cor preferida Eu tenho certeza que muitas de vocês aí que estão vendo esse vídeo agora Vocês também amam essa cor, mano, a gente ama essa cor aqui, mano Então tipo, vai ser muito legal se tiver o ovo de lavanda, né galera? Se a reposição do ovo mítico for o ovo de lavanda, mano, eu vou fazer uma festa, mano Vou fazer uma festa tão feliz que eu vou ficar Mas é isso, nós temos que ver galera, até por sinal Já está na época aí, né, próximo da época deles estarem trocando de ovo, né? Eu acho que vai aí mais algum tempo, eles já vão estar fazendo a reposição do ovo atual E vamos ver qual ovo que vai vir, mano Se eles fizerem o ovo de lavanda, eles vão estar agradando muita gente de verdade Porque o pessoal vai assim, vai o delírio, né? Já pensou um frouxo de lavanda, mano, sei lá, um xerum de lavanda Mano, um batidragon de lavanda, não, mano, eu morri de vez, mano Um batidragon de lavanda, a gente até morri aqui, porque, mano do céu Já pensou, galera? Não, tudo de bom, assim, os meus pets preferidos são o batidragon, o albino, né? E a lontrinha, assim, são os meus muito preferidos do jogo Muito preferido, é isso aí, muito preferido do jogo também Mas é isso, galera, eu espero que vocês tenham aproveitado a informação que eu passei, tá? Não é que significa um boato, ela não diz que vai entrar agora no jogo É a... tem a chance, tem a possibilidade de estar vindo esse ovo, ok, galera? E como essa pessoa já acertou inúmeras atualizações que vieram, ela já acertou Então eu confio no que ela está dizendo Talvez nem venha agora, né? Talvez eles vão fazer a reposição desse ovo com outro ovo Talvez nem seja o de lavanda agora Mas eu acredito que algum dia pode estar entrando no jogo, sim Porque eles já deram um petzinho de lavanda ali pra gente, né? Como eles deram o dragão de lavanda por causa do bug da Game Pass Provavelmente eles já tinham a ideia desses pets de lavanda Então aí já estava na cabeça dos developers A ideia dos pets de lavanda, sim, galera Então não é uma ideia absurda Não é uma teoria louca Não é uma teoria absurda É uma teoria linda Que eu concordo E tomara que entre no jogo Então é isso, galera Não esqueça de deixar o like Compartilhe se você puder É... o que eu queria dizer mais pra vocês Deixe comentários Pra mim notar vocês no vídeo, assim, né? Pra mim notar que vocês estão assistindo os vídeos E é isso, galera Se eu não conseguir fazer brincadeira hoje Eu vou estar fazendo amanhã, sabadão Amanhã é sábado, né, galera? Deixa eu conferir aqui Isso, amanhã é sábado Hoje é sexta, amanhã é sábado Eu vou estar fazendo amanhã Se eu não conseguir fazer hoje Mas, galera Vai assistindo os vídeos aí Vai dando aquele like Vai dando aquela força pra mim aí E é isso aí Então eu espero que vocês tenham gostado E, galera Não esquece do like Se inscreve no canal Cumpra as regrinhas certinhas aí E até o próximo vídeo